Amém. Vamos pegar a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Amém? Será também como um homem, que tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu cinco talentos, negociou com eles, fez-los produzir e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebeu dois, ganhou outros dois. Mas, o que recebeu apenas um, foi cavar a terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu cinco talentos, aproximou-se e apresentou outros cinco. Senhor, disse-lhe, confiastes-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe, disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. E já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu dois talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me dois talentos. Eis aqui os dois que outros que lucrei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio, por fim, o que recebeu um, que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhe onde não espalhaste. Por isso, tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe, seu senhor, servo mal e preguiçoso. Vamos falar isso? Servo mal e preguiçoso. Continue. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devia, pois, levar meu dinheiro ao banco. À minha volta, eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe esse talento e dai-lhe ao que tem dez. Será dado aos que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado mesmo aquilo que julgar ter. Esse servo inútil, julgai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e anjer de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita palavra dura, né? Esta palavra não tem, como diz, fazer nenhuma barganha com Deus. O que ele disse está dito. Bem, mas eu quero, eu acho muito profundo a explicação do Padre Carlos, que eu tenho muita admiração, muito apreço por ele, por esse sacerdote. É um sacerdote que Deus verdadeiramente vai se sentir um dia honrado pelo talento que deu a ele. Porque ele faz esse talento multiplicar cada dia, cada minuto. Bem, e nós precisamos aprender dos santos, aprender da igreja, aprender da escola da Virgem Maria, amar mais a palavra de Deus. E por isso que a nossa oração eficaz mesmo é com a palavra de Deus. Em muitos lugares que eu vou, eu ensino as pessoas a rezar um salmo por dia. e ofertar por uma intenção que ela precisa receber. Mas, irmã, são 150 salmos. Significa que eu tenho que rezar cinco meses. Sim, cinco meses de oração. Porque o que nós não podemos ser, pessoas preguiçosas. Renuncia da tua vida preguiça. Esse espírito de preguiça tem que sair imediatamente do coração do ser humano. Você convida ele para rezar um terço, ele acha difícil demais. Você convida ele para meditar um salmo todo dia, vem aquelas pessoas que estão sofrendo. Aí você fala para ela assim, você vai então embora, vai rezar um salmo por dia. Nossa, irmã, mas será que eu dou conta? Está enterrando o talento que Deus deu? Deus nos fez inteligente. Deus nos deu o dom da fortaleza. Alguém não foi crismado daqui? Deus nos deu o dom da fortaleza, gente. O dom do temor a Deus. O dom do aconselhamento. Sabe por que nossos talentos não se multiplicam? Porque a gente não usa, porque a gente não deixa Deus fazer. A gente passa a vida inteira da gente reclamando, lamureando que nada vai dar certo, mas a gente não faz nada para dar certo. Na verdade já deu tudo certo. Eu só preciso tomar posse da graça que Deus já me deu. O que é rezar então? Rezar é isso. É eu ser diante de Deus aquilo que eu sou. Não preciso inventar onda. Então, rezar um salmo por dia. Pesa rezar um salmo por dia? Gente, eu digo para vocês que as coisas de Deus são muito fáceis. Quando a gente quer. Tem uma palavra que é o segredo. Eu quero. Se você diz, eu quero ir para a terra santa. Você vai. Porque você não está pondo o empecilho do dinheiro, do teu salário. Você está dizendo que você quer. E quando você diz, eu quero, a graça já se faz presente de Deus na tua vida. A proclamação da tua palavra, eu quero, rezar um salmo por dia. A graça de Deus vai invadir a tua alma. O que é rezar um salmo por dia? É muito. Para quem não reza nada. Porque você vai treinar a tua fidelidade. É fácil rezar um salmo por dia? Eu digo para vocês, não é. A partir do momento que você se coloca, tudo em Deus é difícil. Por isso que Deus diz no Eclesiástico, capítulo 2. Se queres me seguir, prepare a tua alma para a aprovação. Pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. Ninguém adquire Páscoa se não tiver que passar pela quaresma. Ninguém contempla um belo dia de sol se não tiver uma forte chuva. E ninguém consegue experimentar de uma abundante primavera, se não tiver um inverno. É o percurso da vida. Entretanto, eu posso viver bem aqui na Terra? Posso. Eu tenho dentro de mim a minha frase. Cada santo tem a sua, eu tenho a minha. Para mim, a oração é uma experiência antecipada do céu. Quem reza, já vive o céu aqui na Terra. Já vive a eternidade aqui. Não precisa ter medo de nada. Portanto, rezar um salmo por dia com fidelidade, isso tem muito valor. Por quê? Você vai fazer um propósito diante de Deus que você vai ser fiel. Porque durante cinco meses, você vai rezar um salmo por dia. Agora, claro que você tem que rezar esse salmo até meia-noite. Meia-noite e um. Esses dias ligou um rapaz. Irmã, é meia-noite e um, o que eu faço? Comece tudo de novo. É meia-noite. Sabe a grande razão das nossas orações não chegarem até Deus? Porque a gente tenta negociar com Deus, né? A gente tenta fazer barganha. Ah, mas Deus entende. Eu entendo que Deus entende mesmo. Mas você também precisa entender que você está sendo infiel. Se sou fiel no pouco, ele me confiará muito mais. Gente, a fidelidade é a arma do negócio. Quando eu sou fiel em rezar um salmo por dia... Olha, eu conheço vários casais que se propôs de rezar junto um salmo por dia, todo dia. Sabe qual foi o final dos 150 dias de salmo? Passou 20 anos para comprar uma casa própria. Em 150 salmo, comprou uma casa própria. Eu encontrei uma moça esses dias que eu fiquei impressionada com a fidelidade dela. Alguém deu esse livrinho, que é um livrinho que eu... Há muito tempo eu fiz, porque eu tenho muita devoção pelas almas do purgatório, por causa do meu fundador. Porque eu entendo que quando a gente reza pelas almas do purgatório, e a gente consegue colocar uma alma pela força da nossa oração no céu, porque elas não podem rezar mais por elas mesmas. Só nós podemos rezar por elas, mas elas podem rezar por nós. Por isso, quando essa alma entra no céu, e olha aqui que lindo esta foto. Em cada missa, o anjo de Deus pega a taça de sangue de Jesus e joga sobre o purgatório. A missa é a maior graça que nós podemos dar a uma alma que já morreu. Não tem presente maior. Não tem. Você pode rezar o dia inteiro no cemitério, que não tem nenhum valor diante de uma missa. E as almas precisam de você na missa, diante do sacrário. É lá. Porque, às vezes, tem tanta gente que vai rezar em cemitério, perca de tempo. Tem que rezar no cemitério, sim, na época que a igreja pede. Porque o cemitério é um lugar de muita contaminação. De muita opressão. E por isso que no mês de novembro é um mês dedicado às almas, que você tem que ir lá, rezar, fazer missa. Pode ver que dia dois é um dia que se celebra muitas missas, para que você participe dessas missas lá. Mas eu digo para você que as almas precisam, quem conhece os livros das almas, o que elas precisam é de missa. Que você vai para a missa, que você receba Jesus Eucarístico, que você oferte o nome delas lá no altar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você o que é uma força de oração. Quando? E eu digo para vocês que quando esta menina disse isso para mim, eu fiquei muito feliz. Porque aqui nesse livrinho, eu coloquei uma trintena pelas almas do purgatório, que são 30 dias de oração pelas almas do purgatório. E junto, ela disse que sentiu vontade de fazer a oração de cura entre gerações que está aqui também. E é uma oração forte, porque quando a gente começa a rezar pelos nossos entes queridos, muitas portas se abrem na nossa vida. Mas eu pergunto para você, quanto tempo faz que você não reza pelo teu ente querido que já morreu? Tem muitas almas do purgatório esquecidas. E eu, quando eu escuto o testemunho da Jacinta, que teve a experiência de ver Nossa Senhora. E no livro da Jacinta diz que ela perguntou para Nossa Senhora, uma menina. Jacinta teve uma experiência profunda com a Virgem Maria, onde Nossa Senhora mostrou para Jacinta o céu, o inferno, o purgatório, e mostrou também para Francisco e para Lúcia. E essa menina, ao ver o inferno e o purgatório, esta menina rezava dia e noite pela conversão dos pecadores. Porque ela viu a dor, a dor do coração de Deus de uma alma que se perde. Mas por que as almas se perdem? Porque elas querem. O caminho é perfeito, que Deus nos deixou. Mas exige de nós um esforço. Deus nos deu talento. Imprimiu em nossa alma a marca do batismo. Então todo mundo que foi batizado e crismado, tem a marca da vitória instalada dentro dele. E por esta marca, ele pode dizer, eu tudo posso. E eu posso rezar agora um terço, e eu creio que pela força desse terço, e eu vou contemplar o milagre na vida de fulano. E ele contempla. Porque além do esforço dele rezar, da fidelidade, ele tem a fé. Que é o ingrediente principal para uma oração chegar ao céu. Este é o valor. Então Jacinta perguntou para Nossa Senhora se duas amigas dela estavam no céu. E Nossa Senhora disse assim para Jacinta, uma das tuas amigas estão no céu. A outra, e a outra tinha morrido, recebeu todos os sacramentos, recebeu a unção dos enfermos antes de morrer, recebeu tudo. E Nossa Senhora disse para Jacinta, esta não está no céu. E vai ficar no purgatório até a vinda de Jesus. Amados, segundo os santos, a revelação de João Bosco, céu, inferno e purgatório, que vocês devem ler esse livro. Para vocês nunca querem chegar nem no purgatório, porque o purgatório também não é fácil, não. O sofrimento é muito grande das almas que estão no purgatório. E elas, a dor delas, se elas pudessem fazer o caminho de novo, principalmente para não perder a missa. A grande dor das almas de ter perdido tantas missas, enquanto estava vivo. é a maior dor delas de não poder mais comungar o corpo e o sangue de Jesus. E às vezes nós brincamos com esse sacramento. Então Jacinta, então pergunta para Nossa Senhora, por que se ela ganhou todo o sacramento? E Nossa Senhora responde para Jacinta, porque ela pecou muito contra a castidade, que é um dos pecados que desagrada muito o coração de Deus, o pecado da fornicação. Tem relação sexual antes do casamento. Tem uma vida de prostituição. E até mesmo dentro dos casamentos. A gente vê que hoje, muito da graça de Deus que não adentra na vida dos casais, é porque tem uma sexualidade segrada. É porque não faz de acordo com a vontade de Deus. Porque mesmo casado, você não pode fazer mais da tua esposa uma prostituta, ou do teu esposo um prostituto. que acha que pode fazer o que bem quer, o que bem entende, e o que bem pensa. Não. Também tem que ter santidade no casamento. E depois, Deus mostrou para nós, através desse livro, que esta menina ia ficar no purgatório porque ela não teve tempo de reparar o pecado que tanto feriu o coração de Deus. Porque uma coisa é pecar, outra coisa é reparar o pecado. Deus perdoa o pecado. Por exemplo, uma pessoa que falou mal do padre para a cidade inteira, aqui, esta cidade que chama Capinzal, falou mal para todo mundo. Então, ela veio, se arrependeu, viu o mal que ela fez e pediu perdão para o padre. E o padre perdoou o pecado dela. Só que agora ela tem que reparar o que ela fez de dano na vida daquela pessoa. Muitas pessoas, ela nunca mais vai conseguir mostrar que o padre é santo. e para isso, ela vai ter que rezar todo dia pela vida desse padre. É para reparar o pecado dela. Então, todo pecado tem que ter reparação. Uma pessoa que fez aborto, então, hoje, ela tem que rezar pelo menos uma ave maria por cada mulher que quer pensar em fazer aborto. É um jeito dela reparar o pecado dela. Vocês estão entendendo bem como que é sério isso? Não é brincadeira, brincadeira. Então, Nossa Senhora respondeu àquela menina que ela não teve tempo, ela morreu rápido e ela não teve tempo de reparar o pecado dela. Então, essa menina fez a oração pela genealogia dela. Diz ela que a família dela era muito apegada às coisas do mundo e não fazia reverência a Deus. E ela entrou em oração fazendo essa trintena encerrando com esta oração que está aqui de cura entre gerações e veja, ela disse assim para minha irmã, em trinta dias eu libertei a minha família inteira do pecado. Gente, sabe o que é isso? Fidelidade de oração. Quando alguém diz para você, ai, mas não preciso de tanta reza, afasta dessa pessoa. esta voz não vem do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo é uma voz diferente. Veja só. Vamos ver esta explicação desta parábola. Com aproximar-se do término do ano litúrgico, as leituras também nos convidam a refletir sobre a meta para a qual se dirige a nossa fé. qual é a tua meta neste final de ano e do início do ano de 2015. Eu sempre indico as pessoas a fazer um caderno de oração. A escrever neste caderno todas as metas que você quer alcançar em 2015. E orar por estas metas de forma direcionada. Porque uma coisa é você rezar uma ave maria para milhões de intenções. outra coisa é eu dobrar o meu joelho e fazer uma novena. Hoje eu escutei uma mulher que está fazendo uma novena que está rezando mil ave maria por dia. Eu fiquei pensando que novena forte. Você? Cinco horas. Como é valioso eu pegar uma causa e eu me dedicar em oração por esta minha irmã até poder contemplar o verdadeiro milagre na vida desta minha irmã. Gente, isso é maravilhoso. Eu conheci uma senhorinha e eu digo sempre que as pessoas me ensinam muito no caminho de oração. As pessoas mais velhas principalmente. E eu tenho até a novena aqui da cura entre gerações e da cura entre gerações não dá via sacra. Uma senhora de idade ela disse assim irmã todos os dias eu faço a via sacra. Eu escolho um horário que eu vou fazer a novena eu acendo uma vela coloco uma cruz e durante nove dias a gente já até tem o terço da via sacra que é um terço grande e ela diz assim eu tenho esse terço graças a essa mulher todo dia durante nove dias eu ofereço a novena da via sacra por uma única pessoa uma única causa. Eu tenho filas imensas na espera. Ela tem um dom de exar nove dias de via sacra gente. E ela consegue resultados dessa via sacra de milagre por esta pessoa que confia a ela via sacra. Isso é o que? É transformar o talento que ela recebeu de Deus. Ter meta ter organização na oração às vezes a gente joga dá tiro no escuro a gente não tem direção na nossa oração a gente não tem organização e o Espírito Santo e o Espírito Santo é organizado. Quais são as metas que você tem que alcançar em 2015? Será que você já parou para pensar para escrever? E é bom escrever porque quando a gente escreve num caderno lembra a gente do que a gente já ganhou para agradecer a Deus e daquilo que a gente ainda tem que lutar. Tem meta que eu rezo há 20 anos e ainda não alcancei a graça. mas eu preciso rezar até o dia que Deus vai me dar a luz desta graça. Eu digo para vocês que esta meta é uma casa para os meus pais que ele mora numa casa de aluguel. Quantos anos que eu rezo? Eu já rezei por outras pessoas e aqui alcançou o milagre tão rápido e da minha família ainda não. Mas não cabe a mim questionar. Deus e quanto isso Deus está treinando em mim irmã Zélia a perseverança e a fé de esperar o tempo de Deus. E eu sei que na hora de Deus Deus vai alcançar essa graça para os meus pais. Mas no tempo de Deus eu oro eu espero e Deus dará a graça no tempo que ele quer. que é o grande erro nosso. Faz uma novena nove dias se Deus não me dá um sinal de resposta eu abandono a igreja eu abandono Deus eu abandono tudo porque Deus não me atendeu. Não. Deus Deus vai te atender no tempo dele. Deus agora que a oração vai produzir efeito no tempo certo isso eu não tenho dúvida de dizer para vocês. Por isso temos que ter uma meta para dirigir a nossa fé. Está bem o sabemos não é uma sensação o movimento dos instintos tampouco é uma religiosidade feita de ritos ou preceitos morais fé é um discreto pacto de confiança e fidelidade recíproca entre Deus e o homem uma história feita de duas responsabilidades que se encontra é uma relação construída no decorrer de um tempo. Primeira coisa para a nossa oração ter poder eu preciso estar em dia com a minha confissão e eu pergunto para você quanto tempo faz que você não se confessa? O Papa João Paulo II escreveu que a razão de muitos estarem muitos muitos e eu vejo que não é pouco não consultórios de psiquiátricos e psicólogos cheios esta razão de muitos estarem cheios é porque muitos confessionários estavam vazios porque a cura de um ser humano verdadeiro se começa no confessionário na tua atitude irmã esse pecado me domina eu atendi um menino essa semana que ele não consegue sair do homossexualismo mas irmã eu não consigo eu disse para ele consegue porque a palavra de Deus não mente é a graça de Deus que faz a gente não pecar é a graça de Deus que faz a gente reconhecer o senhorio dele e de se humilhar a palavra de Deus diz humilhai-vos na presença de Deus errou picou volte teu coração imediatamente para a misericórdia de Deus gente é lá que inicia uma bela cura interior é lá que inicia uma grande libertação para esse retiro quantos confessaram para vir para esse retiro o retiro verdadeiro começa com o funcionário e por isso esta responsabilidade eu digo para você nós temos que ter porque hoje a gente encontra muita gente no mundo desocupada e esta é a razão de muito suicídio gente vazia que não encontrou um sentido de vida e quem não reza não consegue produzir dentro de si um verdadeiro sentido para a vida porque a oração me dá a graça da minha alma se unir ao meu criador este elo eu vou a missa porque eu creio que lá está o meu Deus o sagrado que aquele sangue dele tem o poder de me curar que a presença de Jesus através do sacerdote tem poder de me abençoar então eu vou ao encontro daquele que pode resolver o meu problema eu não vou ao encontro nem dessas seitas que existem por aí porque eu sei que lá não está a força verdadeira que tem poder de expulsar o mal na minha vida eu vou diante daquele que tudo pode se eu sou católico eu preciso ser católico de verdade eu preciso colocar em prática os sacramentos da igreja porque senão a minha vida não anda eu tenho que ter responsabilidade não posso brincar com a minha fé não posso brincar com a minha salvação ah eu vou na missa de vez em quando quando der não tem um mandamento que quem não vai à missa todo domingo ele comete um pecado é isso que eu quero para a minha vida agora dizia já nossa senhora na aparição lá em Salete que a grande dor do coração de Deus é porque transformar o domingo num verdadeiro dia de trabalho e de esquecimento do sagrado nós dedicamos o nosso domingo para descansar para passear para tudo mas pouco rezamos no dia que é o dia do Senhor e essa é a grande dor do coração de Deus transformar o dia do Senhor em tantas coisas não é um fato privado mas sim um evento que envolve todos os homens e cada um dos homens num profundo equilíbrio entre a história pessoal e coletiva sem alguma perda de identidade a fé tem um início a fé tem um início e uma meta não é extemporânea a meta é o resultado de tudo o que foi construído ao longo de uma história que é entregue em nossas mãos a parábola de hoje diz respeito a responsabilidade sobre essa história tanto que se admita quando quanto que não a história humana tem Deus como origem e meta e quando a dimensão do tempo na qual estamos envolvidos não nos envolverá mais então cada um é e será si mesmo posto diante de Deus e da história construída com ele ou sem ele a parábola do evangelho se apresenta a primeira vista como uma resposta que Jesus dá as expectativas messiânicas dos seus contemporâneos já que todos estavam esperando um libertador político que levantasse Israel para restabelecer o reinado de Israel contudo não podemos não ver que a mesma possui em si uma abrangência maior e se abre a todos os homens ela manifesta o sentido último da nossa história pessoal e da quantidade da relação que fomos capaz de construir com Deus como que nós vamos construir essa relação com Deus é perdendo tempo vendo novela não é falando mal da vizinha não de que forma se constrói uma relação com Deus primeiro pegando a palavra de Deus quem aqui conhece a Bíblia inteira já leu a Bíblia toda e não é uma vergonha para nós gente quantos anos você tem e ainda não leu a Bíblia inteira ainda olha para o teu irmão e fala você não tem vergonha tem que ter vergonha disso tem gente que inventa desculpa ah não sei ler mas já pediu para o neto ler para você para um filho para um amigo tem gente que não carrega a palavra de Deus e diz assim ah eu não sei ler mesmo e o amor pela palavra não conta eu sempre conto uma história de uma senhorinha que rezava por mim muito pobre a dona Aninha ela já está no céu eu naquela época eu era ministra da Eucaristia universitária fazia farmácia bioquímica e universitária nunca tem muitinha para nada mas eu tinha uma bicicleta graças a Deus que eu tinha aquela bicicleta então eu levava Jesus para os doentes com aquela bicicleta eu colocava aqui o corporal no meu peito e ia embora Jesus já andou de bicicleta comigo isso é uma alegria saber e eu ia direto na casa da dona Aninha que ela já ficava ansiosa para eu chegar e eu chegava na casa da dona Aninha eu nunca esqueço primeiro era como a casa da dona Inês cheia de santo tinha tanto santo tanto santo que era até bonito de ver quando eu entrava naquela casa ela já estava lá ansiosa pela pessoa de Jesus às vezes a gente vê o povo na missa recebendo Jesus de uma forma que nem tem muito zelo pelo que está recebendo Jesus entrou aqui hoje muitos aqui olhou Jesus não se emociona mais aliás não vibra mais interiormente pela pessoa de Jesus eu conheço muito carismático que fica conversando diante de saclário batendo papo em vez de fazer intercessão e é um desprezo a Jesus tão grande por nós que muitos nem faz reverência nem joelha mais na presença de Jesus mas aquela senhorinha ela me encantava pela forma que ela recebia Jesus amados cada encontro com Jesus tem que ser dentro do nosso coração como único tem que ser perfeito eu tenho que estar em casa sentindo saudade de Jesus que está lá na Eucaristia eu tenho que sentir saudade saudade ao ponto que eu não consiga ficar em casa um minuto e vou lá para a missa comungar Jesus quem tem saudade de Deus ao ponto que escuta o sino da igreja já vibra dentro do coração graças a Deus não é dona Inês que tem saudade de Jesus e ela tem mesmo porque ela diz que vinha de madrugada rezar diante do saclário isso ia ter saudade de Deus quantas noites eu chorei de saudade de ficar no saclário meu coração chorava de saudade de ver Jesus a dona Ninha recebia sim com essa mesma vontade de ver Jesus quando eu chegava com Jesus lá ela olhava para mim ela fazia uma festa porque Jesus tinha entrado na casa dela e Jesus entra na nossa casa todo dia tem gente comunga Jesus sai pior do que entrou uma cara de sexta-feira santa distribua tua alegria porque o ressuscitado entrou dentro de você você não tem motivo para chegar em casa triste brigando com todo mundo quem você vai trazer para a igreja com essa cara de gente de sexta-feira santa ninguém mas chega na tua casa vibrando recebi Jesus e pela tua alegria trago os seus para perto de Jesus porque quantas pessoas olhar para você que você era tão mal e agora você tão calma serena brincando alegre todo mundo vai querer conhecer esse Jesus que mudou a tua vida a dona Aninha então quando ela recebia Jesus aquela mulher chegava era até lindo de ver o rosto daquela mulher aí ela pegava a palavra de Deus ela se prostrava ela não sabia ler gente mas se vocês olhassem a Bíblia dela a minha não chegava nem aos pés dela de tanto que aquela Bíblia estava molhada de lágrimas de quem experimentava de Deus sem saber ler ela dizia assim filha eu não preciso ler para crer que tudo que está aqui provém de Deus e todo dia os meus olhos espirituais lê tudo o que está nesta palavra e ela pegava colocava a mão na palavra colocava outra mão na minha cabeça e ela dizia você veio me trazer um tesouro que você não vai sair daqui sem uma bênção especial eu quero pedir agora e ela fazia essa oração Jesus tudo que está aqui nesta palavra eu quero que você o senhor dê três vezes mais de bênção para a vida desta menina enche o coração dela eu não quero que ela saia de mãos vazias dessa casa porque ela vem me trazer um tesouro devolva a ela e esse tesouro em bênção em graça em redenção gente que maravilha que era quando eu saia da casa daquela mulher adonada aquela eu não tenho dúvida que está no céu nenhuma porque o amor que ela tinha pela palavra por Jesus ela me ensinava a verdadeira intimidade com Deus é isso que nós precisamos aprender fidelidade responsabilidade a questão que acontece que antecede a parábola pode ser colocada nesses termos sabemos de algum modo que Deus está na história na nossa vida a sua presença pode ser percebida em vários níveis desde o mais simples a natureza o cosmo até os mais complexos relações responsáveis ora o que acontece quando Deus se ausenta você já experimentou isso? ausência de Deus são as noites escuras da vida dizia São João da Cruz e aí estar com Deus quando tudo está muito bem eu digo para você é muito fácil mas o difícil é a gente caminhar com Deus quando Deus tira da gente algo que para a gente era precioso eu me lembro de um dia que eu e minha família fomos para o Mato Grosso de férias foi eu minha irmã meus dois sobrinhos minha mãe minha madrinha um dia maravilhoso tudo perfeito rezamos nosso terço na estrada em família o meu sobrinho Luan Felipe um menino cheio de Deus três anos e oito meses quando eu olho para o rosto de uma criança meu coração fica cheio de alegria porque na criança está a pureza está o céu o sorriso de uma criança me revela a eternidade e o sorriso do Luan nesse dia ficou marcado na minha vida quando o Luan disse para todo mundo naquele carro eu não me chamo Luan Felipe eu me chamo Pedro minha irmã disse filho quando minha irmã escolheu o nome do Luan ela se preocupou em colocar igualzinho da bíblia Felipe com i e teu nome é tão lindo ele disse mamãe eu me chamo Pedro e a criança é convicta ninguém muda o que eu gosto de criança é disso criança se ela diz que quer uma coisa não adianta você dizer para dar outra ela persiste até ganhar Santa Teresinha do Menino Jesus é uma santa que entendeu que queria ser criança para ter a pureza de uma criança para ter dentro dela a verdade de uma criança por isso quando ela fazia uma coisa errada ela corria antes das irmãs dela contar para o pai ela corria ao encontro do pai e dizia pai eu fiz isso e isso de errado e o pai dava aquele abraço gostoso e ela se sentia amada e eu olhei para o Luan e falei assim tá bom Luan tá bom Pedro na verdade eu disse isso tá bom Pedro ele deu um sorriso tão lindo para mim como se ele dissesse você foi a única que conseguiu entender que eu não chamo mais Luan Felipe mas eu me chamo Pedro quero dizer para você que a gente que reza a gente tem que viver uma vida tão abandonada em Deus para receber as surpresas de Deus porque a gente nunca sabe que hora que Deus vai levar um da nossa família essa é a verdade eu só pude entender muita coisa depois desse acontecimento nós chegamos na cidade de Iguatemi Mato Grosso e lá andamos na rua uma cidade pequena era um dia tão bonito tão gostoso minha família toda feliz mas naquela noite Deus escolheu aquela noite para levar o meu sobrinho Luan Felipe para a eternidade ele caiu na piscina e ele faleceu e eu digo para você que aquela noite naquele sábado 30 de dezembro marcou as nossas vidas quando eu vi meu cunhado pegando meu sobrinho da piscina e colocando numa mesa assim e todo mundo gritando foi os gritos mais autênticos que eu pude ouvir de alguém que verdadeiramente grita para um Deus fazer um milagre minha irmã meu cunhado e aqueles gritos foi tão forte que não tem como não esquecer aquele dia mas já não tinha mais o que fazer é como se recebeu uma notícia de um acidente de alguém que acabou de morrer não tem mais o que fazer eu digo que não tem mais como voltar aquela vida não tem não tem e por mais que você grita por mais que você chora Deus o já recolheu para a eternidade só quem perde um ente querido sabe que dor que eu estou falando essa dor de uma mãe que perde um filho não tem nome de tão forte que ela é é uma dor sem nome e eu digo para vocês que aquele dia Deus nos ensinou que o tempo é muito curto para se amar o tempo é muito curto para abraçar o tempo é muito curto para se perder com coisa que não vale a pena amados presença abraço carinho não custa nada mas nesse momento que parece que Deus está ausente ele não está ele está ali com a gente a minha irmã canta para Jesus e aquela noite no velório do meu sobrinho eu pude ver minha irmã do lado do caixão cantando a noite inteira é estar com Deus em todas as circunstâncias não conseguimos compreender o projeto de Deus mas as coisas de Deus não é para ser compreendida pela razão eu caminho na fé era a hora de Deus Deus é o pai dessa criança e pronto final Deus faz o que é melhor e por isso a gente só consegue entender isso se a gente tiver muita vida de oração e eu digo para vocês que o lugar que curou a nossa saudade o lugar que nos libertou de verdade a nossa vida se chama missa eucaristia é oração por excelência quando as pessoas chegam para mim e dizem irmã ensina uma oração de poder vá para a missa todo dia se você puder não tem miss não tem oração mais forte de pentecostes para você fazer uma experiência profunda com o Espírito Santo do que a missa a missa curou o nosso coração da saudade porque na missa é o único lugar que as três igrejas se encontra a militante a triunfante e a padecente por isso quando eu vou para a missa eu me uno com todas as missas do mundo inteiro da eternidade e do purgatório e por isso que a missa é a oração mais poderosa que existe eu não tenho que ir para a missa porque eu gosto do padre ou não gosto eu vou para a missa porque a missa acontece independente se o padre é santo ou pecador a missa se realiza porque é um sacrifício direto do Senhor o padre é instrumento mas Deus é que faz tudo eu quero dizer para você que por muitos dias eu cantei aquela música eu encontrei vamos cantar essa música o amor perfeito o tesouro escondido diante deste altar seu valor é maior que tudo nada poderá se igualar esta música ela me fez experimentar que o caminho com Deus não pelo que eu recebo dele mas por aquilo que ele é ele é meu pai ele é Deus ele é o senhor da minha vida e pronto final e se eu tenho esse tesouro dentro de mim eu digo para vocês eu vivo o meu céu ainda na terra porque hoje nós nossa família entende o Luan não morreu ele vive ele é o adorador aquilo que eu desejo fazer que tem tantos anos que eu rezo para um dia alcançar o céu o Luan com 3 anos e 8 meses chegou na eternidade quando a gente entende que nós não temos nada neste mundo nem a nossa esposa nem a nossa esposa nem a nossa mãe nem nossos filhos nada nos pertence amados a única riqueza que nós temos é ele é Jesus na Eucaristia e se a nossa alma a nossa humanidade está unida a esta divindade nos tornamos forte e daí nada pode destruir um adorador perpétuo do Santíssimo nada pode arrancar de nós a esperança nada pode arrancar de nós a força de continuar rezando e lutando que um homem quando ele encontra o sentido da vida ele vive neste mundo feliz não tem coisa mais preciosa do que viver e eu digo sempre a vocês trabalho não me cansa ficar uma noite andando viajando na missão não me cansa o que me cansa é gente desanimada é gente emburrada é gente que nunca vê nada de bom todo dia o sol nasce a chuva cai e não consegue ver nada de bom e se Deus faz tudo é amor ele é amor por excelência e a gente vive uma vida reclamando Deus dá comida pra gente a gente reclama e muitos estão lá na África não tem o que comer e bendiz a Deus todo dia e a gente estraga comida dentro de casa e ainda reclama tudo é motivo de reclamar isso cansa quando parece estar longe aquele com o qual aprendemos a conviver dia após dia o que acontece quando o tempo entre em nossa relação mas não mais como amigo mas sim como inimigo capaz de corroer passo a passo tudo que foi construído esses sentimentos que faz parte da nossa vida estava presente também em nosso interrogativo dos judeus aos que Jesus se dirigia muitos deles esperavam o advento iminente do reino de Deus do último dia da restauração final estes mesmos sentimentos os encontramos nas comunidades cristãs na nossa casa por onde a gente passa diante disso a tendência é que surja a pergunta onde está Deus agora quantas vezes a gente pergunta isso né Deus me deu um marido tão difícil será que foi Deus que foi te dar um marido difícil ou foi você que escolheu este marido difícil será que você não rezou antes preparou na tua oração um homem bom talvez muito da culpa é nossa não é de Deus sabe por que muito do que a gente colhe é fruto das nossas escolhas se eu escolho correr bastante na rodovia a lei que não é nem a lei de Deus diz que pode correr a 80 por hora mas eu quero correr a 150 eu escolho correr a 150 o que que vai acontecer pode não acontecer nada mas pode acontecer um acidente e eu me matar ou me destruir ou eu ficar paralítico ou alguma coisa acontecer isso é culpa de Deus não então eu preciso olhar para dentro do meu coração eu digo pra você quantas coisas na nossa vida não dá certo se rezou antes tem gente que passa uma vida inteira rezando pra Deus mandar um marido e Deus dá um marido bom que não tem marido melhor do que aquele só que no dia do casamento esquece de rezar pra Deus continuar mantendo aquele marido bom um belo dia o inimigo entra na brecha do pecado e leva teu marido embora aí você briga fica revoltado com Deus é culpa de Deus é tua culpa que não cuidou ai mãe então não podemos parar de rezar nunca mais nunca mais porque agora você vai agradecer a Deus todo dia pelo marido que ele te deu agora casou com um homem que é difícil qual é a tua atitude rezar pra ele se converter é o melhor caminho ou ele se converte ou converte você pela oração mas que alguma coisa vai acontecer de bom vai então diante disso nós podemos ver que Deus está presente na nossa história Deus é o senhor da nossa vida a pergunta a legítima e muito frequente em toda escritura especialmente no coração e da mente dos profetas e dos homens de Deus por outro lado diante dessa aparência ausência é fácil que surja a tentação de esperar de Deus um ato de força ora era bem essa atitude que estava infiltrada na grande parte das pessoas que caminhava com Jesus e veja é bem contra essa atitude que Jesus se pronuncia em primeiro lugar a parábola nos recorda que o que nós temos não é pouco Jesus usa como o metro da palavra da parábola uma medida que é exatamente elevada Jesus fala de talentos geralmente nós associamos o talento a uma moedinha mas não bem assim um talento usado no período do novo testamento correspondia a 58,9 quilos de ouro no valor de hoje correspondente aproximadamente 5 milhões 900 é muito dinheiro hein logo não é pouca coisa que Deus nos entrega mesmo servo menos capacitado possui nas mãos algo que está acima e além daquilo que possui essas pessoas que não estão ligados a tal senhor que partiu para a viagem não é difícil entender o quanto Jesus esteja dizendo aos seus ouvintes quem estiver de algum modo ligado ao senhor é que o pai possui riquezas que estão acima do imaginável se o servo tem a disposição de um valor elevado é pelo simples fato de estarem ligados de algum modo ao patrão isso aqui mais um pequeno indício da parábola para a nossa vida aquilo que Deus nos dá não é pouco aliás é bem mais daquilo que possui a maioria das pessoas que não tem então ao seu serviço é bem mais do que quanto se pode almejar numa vida vivida independente de Deus Deus nos deu talentos qual é o talento que Deus te deu qual é o talento que Deus te deu ser catequista e você dá muita catequese e você vê o fruto da tua catequese isso é transformar o talento que Deus lhe deu eu também fui catequista muitos anos eu desde os 12 anos eu era catequista e graças a Deus na minha catequese eu formei um padre que hoje é meu afilhado de ordenação sacerdotal isso é uma alegria para a gente não é? você é mulher que recebeu a graça de cozinhar por que não cozinha? então é necessário transformar os talentos que Deus lhe deu todos nós recebemos ora é compreensível que surge em nós uma dificuldade sim o valor é muito mas eles eram servos essa observação é pernitente mas deixa transparecer a influência de uma concepção de servidão que não era próprio daquela época ou seja a ideia de que servir alguém é tão vil quanto perder a própria dignidade a história nos mostra situações que contradizem tais preconceitos pois ser servo era um título honorífico diferente de ser escravo pois bem voltando a época de Jesus sabemos que o escravo não era tido como estranho vivia na casa do patrão educava os filhos do proprietário tinha nas mãos a gestão da casa e após um determinado período de serviço não tinha nas mãos a gestão da casa aliás e após um determinado período de serviço não superior a seis anos podia voltar a sua vida privada eis então que compreendemos o gesto do patrão e sua beleza o patrão se ausenta este aparente vazio o aparente vazio de Deus que experimentamos pode paradoxicamente tornar-se um momento único uma ocasião inesperada que muda que muda a vida ao sair o patrão entregava aos servos a administração de bens ora isso colocava os três servos numa outra condição diante do patrão eles se havia tornado administradores o administrador como sabemos de costume dos judeus manifesta também na parábola de Lucas capítulo 16 versículo 1 podia receber um lucro calculado em base ao resultado obtido na gestão dos bens o que podemos então entender perceber é que o patrão em vista da perspectiva de serem pessoas livres instaura com eles uma relação nova faz deles pessoas novas com lucro poderia resgatar a dívida contraída os servos e escravos domésticos comumente eram tais por causa de dívidas contraídas que descontariam com anos de serviço como não verem tudo isso a atitude de Deus que nos oferece a possibilidade de resgatar as dívidas que contraímos com ele toda vez que desconhecemos seus benefícios toda vez que não amamos as pessoas que ele ama toda vez que negamos fazer a vontade de Deus na nossa vida esse patrão esse Deus ele pagou a dívida para nós na cruz e ele nos deu determinados talentos e recebemos no dia do nosso batismo o talento maior a marca de ser filho de Deus nos tornamos por esta filiação homens e mulheres que carregamos dentro de nós o valor da eternidade por isso quando sentimos a ausência de Deus na verdade é o momento que ele mais está treinando forjando em nós com rigor da eternidade forjando um soldado perfeito formando em nós a nossa fé tirando de nós muitas coisas que nos impede de ver com os olhos de Deus e fazendo a gente enxergar com os olhos dele então é isso que Deus quer de nós que a nossa oração não seja uma oração mesquinha mas uma oração que faz a gente unir a nossa vontade a vontade do coração de Deus esta oração perfeita quando eu não tenho mais vontade a minha vontade é a vontade de Deus e quando eu entendo que tudo que acontece na minha vida provém da vontade de Deus quando eu estou mergulhado em Deus quando eu estou com a minha vida em dia diante de Deus então eu posso transformar um único talento eu não posso enterrar na morte do Luan Felipe nós tínhamos a oportunidade de escolher a vida e de escolher a morte se a gente ficar a vida inteira chorando em cima daquela pessoa que morreu a gente tira os olhos da eternidade da felicidade que ela já goza no céu e corremos o risco de desenvolver uma depressão uma doença mas Deus o levou como Jó tudo vem de Deus e ele pega a hora que ele quer ele é o ladrão que invade as nossas vidas no tempo que ele quiser porque ele é o dono de tudo isso então quando eu entendo que a vontade de Deus fez presente a minha vida eu vou colher muitos frutos depois disso foi o que aconteceu depois da morte do Luan eu e minha família rezamos ainda mais e hoje quantos frutos nós já colhemos depois da ida do Luan para o céu e quantos nós ainda vamos colher pela aceitação porque a aceitação já é uma oração não entendo muita coisa mas eu aceito porque quero ser feliz ainda neste mundo mas para isso eu preciso rezar se eu tenho muita saudade de um ente querido reze porque você vai se unir a ele pela oração é na oração porque ele já está em oração o tempo inteiro diante do Senhor a única coisa que ele faz na eternidade é orar é adorar o Senhor então vai para o Sacrário adora o Senhor vai para a missa comunga de Jesus ressuscitado e terás dentro de você uma força inédita vinda do céu que vai invadir a tua alma e por isso é possível olhar uma pessoa que está às vezes com câncer morrendo meu fundador foi visitar uma mulher para consolar que ela estava morrendo com câncer e ele foi rezar por ela e ela disse assim padre eu vou te pedir uma coisa não reze por mim porque eu estou preparada e eu quero ver o rosto de Deus foi para isso que eu vivi neste mundo eu lutei tanto para poder me encontrar com Deus para este amor verdadeiro pudesse se unir de verdade a minha alma a alma desse Senhor reze pelos meus filhos para eles aceitar para eles entender que eu já estou na glória que eu já estou feliz isso é maturidade na fé esta é a oração perfeita quando eu entrego tudo o que me aconteceu seja bom seja ruim nas mãos daquele que tem o poder de fazer o caminho que ele quer ai irmã rezei tanto para fulana ser curada e ela morreu ué Deus fez a cura perfeita porque talvez se ela continuasse na terra ela ia sofrer muito então Deus já resgatou ela para o céu não aconteceu a cura claro que aconteceu do jeito de Deus tudo é do jeito de Deus mas o importante é que eu creio que do jeito de Deus o milagre vai acontecer que eu não posso deixar de rezar e nem tudo acontece do jeito que a gente quer porque que eu rezo então a vontade de Deus já está determinada eu rezo para que a minha unidade para que a minha vontade se une à vontade de Deus para que eu pense como Deus para que eu olhe como Deus para que eu acho como Deus é para isso que eu rezo então eu quero que vocês agora terminando essa pregação que já está na hora da nossa maior oração da tarde que é a missa eu quero que você cante agora esta canção e que você deixe o teu coração ser um coração mais íntimo do Senhor não caia nesse pensamento pagão que não precisa rezar precisa os santos rezavam os papas rezam todo mundo reza quem reza se salva dizia Santo Afonso quem não reza se perde Santo Agostinho tantos santos é necessário rezar respirar acordar respirar e saber que a tua respiração é uma oração tudo em você tem que se transformar em oração quando você ama você já está em oração tratar quem está perto de você bem já é uma oração então convido você agora a cantar e a deixar Deus transformar o teu coração num ásias de amor ao sair daqui transforma o teu talento não enterre multiplique ele você recebeu um talento muito grande uma graça muito grande se faz presente dentro de você aparentemente parece que este patrão abandonou seus servos não Deus nunca nos abandona Ele sempre se fará presente na nossa vida vou fechar nossos olhos Deus abençoe Deus te te